Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme, romance, talvez, mas o que são Resultar em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, mantendo o suspenso que sente o coração Se encontra em estilhaços, pedaços, destroços O teu maior terror é me ver em outros braços Quer roteirizar, me falar o que eu não posso Prefiro me manter calado Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Pro mitinual ele não é ator Eu sei que eu não aparento ser o cara certo pra você Mas sempre que nós se tromba, desperta a loucura e o tesão Nem tava pensando em me envolver, mas o que é que eu vou dizer? Se as suas amigas falam que eu não presto, eu sou só da ração, então Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço segredo Prometo, também não conto pra ninguém Vira a porta pro meu ovo e do peito Eu tiro a sua calcinha de rã Tanto de santa, mas não me engana E sabe me satisfazer E o que ninguém sabe, ninguém estraga Adoro essa marca que faz quando tem alguém por perto Nunca desce do salto, só lá em casa Gêmeo, acorda tudo pede E na rua nem demonstra aberto Na cama, eu sou seu predilécio Que te fode sempre no No resto, de quarto ou de lado Ela pede pra me obedecer Pede que eu bato, que eu boto pressão Até a perna dela tremer Prioridade é só te dar prazer Verdade, eu nem presto, bebê Mas deixa quem quiser falar Que vale, que vale Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço segredo Prometo, também não conto pra ninguém Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço Eu prometo, também não conto pra ninguém Que o beat do Uau, ele não é a favor Logo eu que não sou muito de voltar atrás Só que dessa vez não teve jeito Aí eu falei assim pra ela Oi, como vai sua linda vida? Você é minha preferida ainda E mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva a autoestima Sempre leva na risca Surta, briga, chora e xinga Me pede, te foda, eu te foda Como ninguém fez um dia Como ninguém te fazia Mesmo com minhas correrias Eu sempre te satisfazia Só voto no pelo cria De bermuda e Kenner Defendendo a todo vapor A dinacita, bipou, nós ingiça Quem tenta alcançar o topo Eu tô com a vista mais alta do morro Faço a visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço Lá com as te leves tampada na Estampa de bordada, minha logo Trouxe exportada da Europa com vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa Que custa quase um quilo do curo Faço essa grana, dirá sem esforço Faço essa quebra, virá um tumulto Adquirindo recurso, bruto, frutos De uma vida rigorosa Baby, para de ser rancorosa E fala, tem que é minha perigosa Goza e ainda continua Desporta, bota, mimo, bolsa, joia, troia Tenta derrubar, só falha Eu tenho cara de praia, exala Vai se bolado na palha Faço a rosa, ela é minha consagrada E eu sempre mantendo minha má Curo um emoji na cara Que a paca é berrada e não pode dar vão Três, nada, ela amassa o cudão Sigilo no esplano pretão Dia e noite a minha disposição Ela tava online esperando Salvão, atacar, ansiedade O celular na mão esperando Aquela notificação Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida ainda E mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva o sistema Sempre leva na risca Surta, briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fudo Como ninguém fez um dia Como ninguém fez um dia Negale, he sent me the magic Ela não quer saber de romance Só quer alguém que te fode bem Há tempos ela só quer um lance Não quer se envolver com ninguém Pega só da amiga e sai Não quer sua bebida, seu ice Baby, hoje se reta demais Quando passa de burro, sal e pimenta Com certeza nenhum maluqueiro aguenta Mas só me procura Na madrugue em cima de tesão Na loucura eu pego o foguetão E na sua procura No sentido da sua direção Sei que tu se amarras ou feitas Gosta de aventura Gosto quando cê tá nua A vida foi bem da posta E amanhã nem vai ligar Vou pegar sua conduta Uma transganada E deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Aí baby, assim que cê puder Cê me telefona, pode ser assim Desculpa, tem que tá ligando É que eu não queria dormir Sem ouvir sua voz Se o cheiro tá na minha camisa Na porra das minhas coisas Em todos os lençóis Eu tava aqui pensando Será que essa noite Tem como ir lá me ver? Precisa maquiagem Já tem intimidade Eu gosto de te ver Como você é, é você Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá O que é que tem? Não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Ela não depende de ninguém Trampa um mês inteiro pra poder gastar Ela não precisa de ajuda Ela acorda e vai pra luta E ela me procura Sabe que eu proporciono aquela loucura É de ice pra ter coragem de ficar no ar Da sua sabinha mais postura Ela é muito mais do que um peito ou burro E ela afoga Toda de novo A bebezinha é gostosa Deixa camarote e as invejosas a porza Diferente desde a época da escola E desde aquele tempo eu já queria E ela pede pra sentar pra mim De um jeito que eu nunca vi E eu fico aqui pensando Se ela gostou é sinal que ela tá gostando E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério Deixa quem quiser falar que fale, que fale E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério E deixa quem quiser falar que fale, que fale E eu não tô me gabando Que o beat do uau ele não é amor Olhe na gata mimada com perola Mesmo sem sentimento, só curte um momento Mas se encontra tempo então pera lá Não vou tomar seu tempo, prefiro ser fraco Enche na banheira de pétala, exala Pra gançar angelical, amor A vida era a força evitada E se tente dizer que eu sumo amanhecer Só que liga, procura buscando prazer Viga, sempre xinga se eu não te atender Parece ser tão real Tudo é superficial E se tente dizer que eu sumo amanhecer Só que liga, procura buscando prazer Só que liga, procura buscando prazer Viga, sempre xinga se eu não te atender Se tente dizer que eu sumo amanhecer Se tente dizer que eu sumo amanhecer Se tente dizer que eu sumo amanhecer Só que liga, procura buscando prazer Viga, sempre xinga se eu não te atender Se tente dizer que eu sumo amanhecer Se tente dizer que eu sumo amanhecer Se tente dizer que eu sumo amanhecer Nada que eu disser vai ser capaz de ir Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros capos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto Andar por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Mas e se foi eu que errei? Só me desculpa, baby Tu conheceu meu pior lado e ainda me ama aí Por quantas vezes eu disse que eu vacilei Hoje eu só dedico meu tempo em multiplicar grana Não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros capos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Logo eu que amo Ser o melhor de tudo Imagina quanto dói Ser tão ruim pra você Meus dois amores disputando atenção Você ou minha carreira Qual que vai vencer? A dor de ser tão insuficiente Seus pra sempre acabaram Depois de me conhecer Eu superei todos os amores da sua vida Curei feridas antigas E acabei criando novas Me desculpa, amor Dói demais Só admitir que só o amor não é suficiente Não resolve tudo Dói demais Eu queria tanto ainda Consegui fingir que não te amo Essas vadias não são boas o suficiente Pra me fazer te esquecer Me sinto pequeno ao seu lado E esses caras na sua DM Pra me alcançar ainda precisam crescer Eu tenho a senha Te satisfaço em tudo Só não consigo te dar uma vida tranquila Oh coração Imagina quanto dói Isso é tão ruim pra você Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Eu tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros capos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Todos os sinais Penso em você E eu não sou teu homem Mas eu sei que é minha predileta Vai lá ficar muito caliente Dentro dela pegando o fogo Desce Louca de José Cuervo Jogando no peito tequila Baila Baila com a melhor amiga Dica Pense menor das esquinas Então Lembro que eu vim de baixo Ela dá um below Hoje é só se ela vir Hoje é contato Contrata Caminhão do show Coisa que eu nunca vivi O Caio tá trancafiado Me manda o recado Que logo ele vai sair Sigo quebrando esses vínculos Circulantes da casa caí Saí dessa vida peligrosa Mas tô mantendo o contato de sobra Cuidado que a vida é passageira Por isso que eu priorizo agora Chora Vendo que o mundo deu volta Olha Eu reconheço tudo na Europa Pô Vê se me respeita agora Truta Toma a vitória E resposta Sei de eu não sou teu homem Mas eu sei que é minha predileta Vai lá ficar muito caliente Dentro dela pegando o fogo Desce Louca de José Cuervo Jogando no peito tequila Baila Baila com a melhor amiga Dica Pensei menor das esquina Então Vê se eu não sou teu homem Mas eu sei que é minha predileta Vai lá ficar muito caliente Dentro dela pegando o fogo Desce Louca de José Cuervo Jogando no peito tequila Baila com a melhor amiga Dica Pensei menor das esquina Então Lembra que eu vim de baixo Ela deu um below Hoje é só sei lá Hoje é contato Contrata Caminhão do show Coisas que eu nunca vivi Agora ela manda mensagem Diz que eu tô atrasado De que hora nós vai sair Tô louco só pra ver você Na GLE Tirada pra da Lange Diz que eu tô atrasado Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti